salve salve meus amores lindos bom aqui é a pronádia para mais um dia de conhecimento com todos vocês e hoje vamos trabalhar certo pronomes pessoais do caso reto com quem com a pronádia se liga na nossa aula de hoje nós estamos conversando ou escrevendo um texto é inadequado a gente fica sempre repetindo o nome na verdade então para isso veio a existir os pronomes assim pronomes são palavras que substituem o nome isso mesmo simples assim pronomes são palavras muito usuais que tem a função substituir um substantivo bom acompanha um substantivo limitando o seu sentido e pronomes pessoais que substituem ou até mesmo vem para acompanhar este substantivo ele vai representar os nomes dos seres e vai determinar quem está falando ou a quem ele vem a se referir e observe esta imagem e os pronomes pessoais do caso reto ele indica quem são as pessoas que contém naquele discurso quando temos aí a primeira certo iremos estar nos referindo a quem fala eu nós eu se encontra no singular e nós no plural segunda vamos ter com quem se fala tu voz já na terceira pessoa vamos estar retratando de quem ou quem se fala ele ou eles então turminha no pronome pessoal do caso reto vamos ter eu tu ele e ela no singular nós voz eles ou elas no plural certo lembrando para vocês que eles vêm para substituir o nome daquele sujeito que está sendo citado em um texto em uma frase e vamos então aqui os exemplos os exemplos nós saímos do shopping ó aqui logo teremos o pronome certo nós nós eles eles são artistas quando me refiro a eles estamos utilizando o pronome certo o pessoal do caso reto na terceira pessoa eles no plural vamos vamos então observar alguns exemplos certo que se encontra na primeira na segunda e na terceira pessoa primeira pessoa eu vou ao cinema hoje aqui temos novamente certo pronome pessoal eu segunda pessoa tu tem estudado segunda pessoa do singular terceira pessoa ele ou ela ela fez a lição de caso então logo temos aqui certo o pronome pessoal ela do singular vamos observar agora os exemplos certo de pronomes pessoais do caso reto no plural nós vamos ao cinema hoje vós ela estava bem disposta lembra que a pré informou para vocês que os pronomes são as palavras que servem para substituir este nome isso mesmo nesse caso aqui o que foi que aconteceu nessa frase vamos observar então Maria foi ao parque cedo ela estava bem disposta nesse caso ela se refere a que de quem se fala na verdade quem é ela Maria então para que não haja repetição certo é substituído então por o uso do pronome senão a frase ficaria Maria foi ao parque cedo Maria estava bem disposta então para que haja uma coesão certo tenha uma coerência na frase iremos fazer a substituição por pronome então logo quando eu digo que ela estava bem disposta estávamos falando de quem de Maria então ela vem para se referir a Maria então o que foi que aconteceu utilizamos o pronome para substituir o nome Maria vamos aqui agora certo observar como podemos fazer o uso dos pronomes nas frases fugimos depressa o que podemos utilizar posso colocar eu fugimos depressa não não é verdade então vamos ver como irá ficar deram risada quem deram risada fui ao mercado quem foi ao mercado gostas de cinema bom então vocês aí de casa certo tentem encaixar o pronome pessoal correto em cada frase vamos ver como ficou nós fugimos depressa nesse caso é a pessoa quem fala ele está na primeira pessoa do plural eles deram risada eles estamos nos referindo de quem se fala na verdade eles está na terceira pessoa do plural eu fui ao mercado quem fala na verdade eu fui ao mercado estamos nos referindo a primeira pessoa do singular tu gostas de cinema nesse caso com quem se fala quando há uma pergunta tu gostas de cinema então estamos nos referindo com quem se fala que está no singular da segunda pessoa segunda pessoa do singular eu e Ricardo viajaremos como podemos fazer a substituição certo dessa frase colocando aí um pronome pessoal do caso reto eles viajaremos não na verdade porque estamos nos referindo quem fala também me encaixo nessa frase quando digo eu e Ricardo então logo iremos utilizar o plural nós viajaremos é quem fala eu e Ricardo então nesse caso nós viajaremos Roberta faltou na aula como irá ficar essa frase ao fazer a substituição por um pronome ela faltou a aula de quem se fala eu estou falando de Roberta então logo eu vou utilizar ela faltou a aula bom turminha trouxe para vocês certo um pequeno trecho do livro do pequeno príncipe vamos identificar os pronomes pessoais do caso reto o presente e foi então que apareceu a raposa bom dia disse a raposa bom dia respondeu polidamente o príncipezinho que se voltou mas não viu nada estou estou aqui disse a voz debaixo da macieira quem é estou? perguntou o príncipezinho estou bem bonita começo a compreender disse o príncipezinho existe uma flor eu creio que ela me cativou então percebam aqui turminha certo que trago para vocês o uso do pronome aqui teremos eu ela tu certo eu será a primeira pessoa do singular tu segunda pessoa do singular e ela terceira pessoa do singular certo? quando ele se refere quem és tu ele está o que? utilizando o pronome para saber com quem está falando e quando ele diz eu creio quem é o eu? o príncipezinho na verdade então turminha segue para vocês atividade no módulo certo? a prova vai postar lá no grupo para vocês qualquer dúvida pode sinalizar que a prova tira dificuldade tá bom? um grande beijo para todos vocês tenham um ótimo um excelente final de semana bom descanso para todos muita atenção concentração na hora que estiver realizando os estudos tá bom? um beijo meus amores